Estado de Rondônia recebe mais 5 milhões de reais para recuperar danos causados pela cheia do Rio Madeira. 100 milhões de reais vão ser investidos este ano em obras de infraestrutura em assentamentos beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida. E ainda nesta edição do NBR Notícias. De olho na Copa do Mundo, bares e restaurantes das cidades que vão sediar os jogos são classificados de acordo com a limpeza e os cuidados de higiene dos alimentos. Mais formação e espaço no mercado de trabalho. Em três anos, mais da metade das vagas de empregos foram preenchidas pelas mulheres, que também são a maioria em cursos de qualificação profissional. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Amanhã é dia internacional da mulher e o Brasil tem muito o que comemorar. Em três anos, mais da metade das vagas de empregos foram preenchidas por mulheres, que também são a maioria em cursos de qualificação profissional. Foi por meio de um curso de relacionamento com clientes feito pelo Pronatec que Ana Paula conseguiu melhorar seu currículo como gerente de restaurante. O curso é muito bom. Você gostou? Eu amei. E eles também dão assistência para os alunos. Você tem a passagem, você tem o lanche. Para quem tem tempo, é bom. As mulheres são maioria no curso de qualificação profissional que o Pronatec oferece. De 970 mil matrículas do Pronatec Brasil Sem Miséria, 650 mil foram feitas por mulheres. Isso significa que seis em cada dez alunos são do sexo feminino. Esses números foram divulgados no encontro promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Em todo o país, elas aprendem uma profissão, melhoram a formação escolar e, com isso, conseguem um bom emprego. E tem mais dos 4 milhões e 500 mil empregos criados no Brasil nos últimos três anos, mais da metade das vagas foram ocupadas por elas. Hoje, são 2 milhões e 400 mil mulheres que trabalham com carteira assinada. Esforço e dedicação que tem feito muitas mulheres traçarem um novo caminho profissional. E o Brasil com novas políticas também. O principal avanço que nós temos no Brasil completou 10 anos, o ano passado, que é a criação de uma instituição com status de ministério para cuidar do tema de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, que é a Secretaria de Política para as Mulheres, temos também a criação da Lei Maria da Penha e todos os avanços que tiveram em relação à sua implementação. Outro fator de fortalecimento feminino é o Minha Casa Minha Vida. O programa dá prioridade às mulheres no registro do imóvel. Das mais de um milhão de casas entregues até janeiro deste ano, 52% estão no nome delas. A política do governo federal também coloca as mulheres prioritariamente como as titulares do Bolsa Família. Cerca de 93% dos cartões têm mulheres como titulares. São elas que decidem como usar o dinheiro do benefício. Para a gente poder garantir a maior inclusão das mulheres, a gente tem que pensar cada política pública no que ela pode ajudar na superação dessa desigualdade de gênero, na superação da violência doméstica, na superação da violência sexual, na melhoria da autoestima das mulheres. Quer dizer, cada política que a gente faz no setor público, ela tem que ter esse olhar e ela tem que ter essa preocupação. E hoje a repórter Isabela Azevedo conversou com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres que participou de uma sessão especial da Comissão de Anistia em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Em entrevista à NBR, a ministra Eleonora Minicucci falou também sobre o lançamento de uma campanha. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, será lançada uma campanha pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. E sobre esse assunto, eu converso agora com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci. Ministra, o que vai ser tratado nessa campanha? Essa campanha é um pouco ampla, mas ela é completa e ela mostra o que o governo federal fez nos três anos de governo da presidenta Dilma. Mostraremos a transformação do LIG, da Central de Atendimento 180, em DISC. O que é isso? Isso é simplesmente as mulheres agora ligam e já têm a solução para o seu problema. Terão, a partir da semana que vem, onde lançaremos, a solução para o seu problema. Onde ela estiver, no município que ela estiver, ela será encaminhada para um órgão responsável para resolver o problema dela. Como é que foi a participação da senhora hoje na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça? Foi maravilhosa. Foi uma homenagem que muito me sensibilizou por eu ter sido presa política e por eu ter sido ali homenageada em nome das mulheres que lutaram e resistiram à ditadura e que hoje deram a volta por cima, resgatam a memória e lembram do passado para que no futuro, no presente e no futuro não aconteça mais a violência que nós sofremos, as torturas e a ditadura. E chamo as mulheres brasileiras, a sociedade brasileira, para abraçarem a causa do combate à violência doméstica e à violência sexual. E agora uma pergunta. Você se preocupa com a higiene dos locais em que faz suas refeições? Para ajudar o consumidor a identificar os bares e restaurantes que cuidam melhor dos alimentos, um projeto está classificando esses estabelecimentos conforme o nível de higiene. O projeto piloto está acontecendo nas cidades que vão sediar a Copa do Mundo, mas a ideia é expandir para outros pontos do país. Ajudar o consumidor a identificar os restaurantes que possuem os melhores cuidados de higiene com os alimentos. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, visitou a cozinha de restaurantes das cidades que vão receber jogos da Copa do Mundo. De acordo com o nível de higiene, os estabelecimentos receberam notas A, B ou C. Esse restaurante, que fica em um dos maiores shoppings de Brasília, recebeu a nota A, que é a mais alta da avaliação. Isso significa que o estabelecimento cumpre com rigor todas as regras de higiene, o que dá mais tranquilidade para quem frequenta o lugar. Dá uma certa tranquilidade a mais, né? Da gente poder escolher um restaurante que esteja mais higiênico, que a gente tenha certeza de que a cozinha é mais limpa, os alimentos são feitos de uma maneira mais higiênica, né? Dá certa tranquilidade a gente poder sentar e almoçar num restaurante mais tranquilo. Vai ter mais qualidade, mais gosto da gente frequentar, né? Sabe se o restaurante é mais higiênico, tu vai procurar aquele ali, né? Fomos à cozinha do restaurante para entender o motivo que levou o estabelecimento a tirar a nota máxima. Logo na entrada, todos os funcionários são obrigados a lavar as mãos, passar álcool e colocar touca. Só depois, eles estão liberados para trabalhar. Cada alimento tem a sua tábua de corte. A de legumes é verde e a de carne, vermelha. Os cuidados seguem depois que o alimento sai da cozinha. A funcionária está sempre medindo a temperatura dos alimentos. Segurança para evitar que eles estraguem. A gente faz, colhe a temperatura para ver se está adequado ou não para o consumo. Segundo a Anvisa, o fato de algum restaurante ter tirado a nota C, que é a mais baixa da avaliação, ou não ter nenhuma nota, não significa que o estabelecimento não tenha condições de atender. A avaliação é apenas mais uma forma de incentivar os bares e restaurantes a buscarem a excelência no cuidado com a limpeza. Todos os estabelecimentos que estão participando do projeto são estabelecimentos aptos a funcionar. Todos eles têm o alvará sanitário. O que a gente está mostrando é que, apesar dele ter o alvará sanitário, alguns têm uma qualidade melhor, uma qualidade pior. Então, o que o consumidor vai ficar explícito para o consumidor é isso. E o consumidor vai ter o arbítrio de escolher qual restaurante ele vai frequentar. E com isso, a ideia também é melhorar a qualidade do setor. Para a dona do restaurante Nota A, essa é mais uma chance de atrair a clientela. Eu acho excelente, porque permite para os clientes mais um fator para ajudar na escolha do estabelecimento que ele vai frequentar com a sua família. Escolher um estabelecimento que, além de ter uma comida gostosa, além de ter um ambiente agradável, ele tem a certeza que a comida é uma comida de qualidade, uma comida segura, que não vai trazer nenhum prejuízo para a sua saúde e da sua família. O estado de Rondônia, atingido pela cheia recorde do Rio Madeira, vai receber mais de 5 milhões de reais para ações de socorro às vítimas e restabelecimento dos serviços essenciais. Segundo a Defesa Civil, somente na capital, Porto Velho, são 2.200 famílias desabrigadas. E também por conta das fortes chuvas, hoje foi reconhecida a situação de emergência em três municípios do estado do Amazonas, um no estado da Bahia, um no Mato Grosso e um de São Paulo. Quase metade dos brasileiros usa a internet para se informar sobre os acontecimentos e as notícias do dia a dia. A informação vem da pesquisa brasileira de mídia, divulgada hoje pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. A pesquisa foi realizada no final do ano passado. Foram entrevistadas 18 mil pessoas em todos os estados brasileiros. O levantamento mostra que 97% dos entrevistados se informam pela TV. Em seguida vem o rádio, ouvido diariamente por 61% dos participantes do estudo. O terceiro lugar ficou com a internet, utilizada por 47% dos entrevistados. Jornais são lidos por 25% dos participantes. E revistas, por 15% deles. Durante a divulgação do estudo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Thomas Trauman, ressaltou que quase metade dos brasileiros se informam pela internet. Todos nós tínhamos uma ideia muito clara de que a importância da internet na informação do brasileiro, ela vinha crescendo. Como nós não temos uma pesquisa anterior, do mesmo tamanho, com as mesmas metodologias, a gente não pode fazer uma comparação. Mas a gente pode hoje dizer que sim, quase metade dos brasileiros se informam, usam a internet como um meio cotidiano e rotineiro de informação. Isso é muito importante, tanto para a nossa política de comunicação, como para a informação, como o retrato de como o brasileiro se informa. R$ 100 milhões vão ser investidos este ano em obras de infraestrutura, em assentamentos da reforma agrária, que são beneficiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. E sobre este assunto a gente conversa agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile, boa noite a você e a todos. Esses recursos vão ser investidos na implantação, na recuperação e na complementação de estradas que dão acesso ou que ficam dentro de cerca de mil assentamentos, onde vivem aproximadamente 80 mil pessoas. Quem está com a gente ao vivo no NBR Notícias para falar sobre estes investimentos é Sérgio Rezende, do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Coordenador, como é que vão ser escolhidos os assentamentos, as áreas que vão receber estes investimentos? Boa noite. Boa noite. Bom, as propostas deverão ser apresentadas por entes públicos, municípios ou estados e, obrigatoriamente, devem contemplar projetos de assentamentos que também sejam demandantes de construção de habitações pelo Programa Nacional de Habitação Rural. E essas propostas serão classificadas e escolhidas de acordo com alguns critérios que estão detalhados no Odital, mas, por exemplo, assentamentos localizados nas regiões norte e nordeste terão prioridade, de assentamentos localizados em territórios da cidadania com até 50 mil habitantes também terão uma pontuação maior e, dessa forma, nós vamos, então, escolher as áreas que serão contempladas com os recursos. Quer dizer, o governo do Estado ou a Prefeitura, ela escolhe entre os assentamentos que estão dentro do seu território aqueles que se encaixam em alguns critérios? Exatamente. E como é que eles fazem para participar, como é que eles fazem para apresentar essas propostas? As propostas deverão ser apresentadas através do Sistema Nacional de Convênios, o SICONVE, existe um programa específico para isso, e serão depois analisadas pelo próprio INCRA e as prefeituras serão comunicadas, então, sobre a possibilidade de firmação das parcerias. Coordenador, por que esse tipo de ação, por que esse tipo de investimento é importante para essas comunidades que vivem em assentamentos da reforma agrária? Dentre as obras de infraestruturas necessárias para o projeto de assentamento, sem dúvida nenhuma, as vias de acesso são de extrema importância, tanto para acesso a serviços, quanto até pelo escoamento da produção desses assentamentos. Então, o desenvolvimento dessas áreas está totalmente dependente de um bom sistema viário. E vão ser atendidas áreas e assentamentos em todo o país? Em todo o país, com algumas prioridades. Como eu disse agora, Norte e Nordeste, territórios da cidadania, receberam pontos a mais por serem localizados nessas regiões. Tá bem, então, agradeço a entrevista a Sérgio Rezende, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Lembrando que estes entes públicos, prefeituras e governos estaduais, têm até o dia 30 de abril para apresentar essas propostas. A primeira etapa de seleção, enfim, a escolha dos selecionados vai ser até o dia 31 de maio. E a assinatura dos convênios está prevista para meados de junho, por volta do dia 15 de junho. Ao de lei. Obrigado, Ricardo, pelas informações ao vivo. E agora um serviço. A partir das 10 da noite de hoje até o meio-dia de amanhã, estará fora do ar o agendamento dos serviços previdenciários, realizado por meio da Central do INSS de Teleatendimento 135 e também pelo site www.previdência.gov.br. Segundo o INSS, o agendamento nesse período não vai ocorrer por causa do processo de modernização dos sistemas informatizados. Garantir o fornecimento de energia com preço justo para o consumidor e as empresas. Os investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, tanto em transmissão quanto em geração de energia, atingiram nos últimos três anos quase 200 bilhões de reais. Nos últimos três anos, o Brasil aumentou em 10.200 megawatts a capacidade de geração de energia elétrica com o PAC-2. Para se ter uma ideia, é o suficiente para abastecer as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte juntas. Nesse período, grandes usinas entraram em operação, entre elas a hidrelétrica de Giral e Santo Antônio, em Rondônia. O último balanço do PAC-2 também mostra que 33 usinas eólicas começaram a operar e outras 140 estão em construção, além de nove hidrelétricas, seis termoelétricas e cinco pequenas centrais hidrelétricas. A estimativa é que essas novas fontes aumentem em mais de 26 mil megawatts a capacidade de geração de energia do país. E para distribuir toda essa energia, o PAC-2 investiu, desde 2011, 152 bilhões de reais na área de transmissão. Com esses recursos, 32 subestações já foram concluídas e outras 30 estão em obras, como essa aqui de Lusínea, em Goiás, que está sendo ampliada. A previsão é de que até o fim de abril, a ampliação esteja concluída, para melhorar a distribuição de energia na região. Ela é feita através de estudos de empresas especializadas, contratadas pela ANEEL, para suprir a demanda em determinados locais. Nos últimos três anos, 31 linhas de transmissão foram construídas, com mais de 9.800 quilômetros de extensão. Outras 37 linhas estão em obras. No PAC-2, 11 leilões também concederam 19.600 quilômetros de novas linhas de transmissão, com investimento previsto de 21 bilhões de reais. Estados e municípios já podem aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que vai ajudar na regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial. E sobre este assunto, a gente conversa agora ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aldirley. Boa noite a todos. O SINAPIR é uma ferramenta para articular e implementar políticas públicas de promoção da igualdade racial e enfrentamento ao racismo. Quem está aqui com a gente para falar sobre este assunto é Marcos William, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, ACPIR. Boa noite, assessor. Bom, como que vai funcionar esse sistema e por que é um instrumento importante para regulamentar o Estatuto da Igualdade Racial? Boa noite. Boa noite. O SINAPIR é a principal regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial e ele tem como foco fundamental você institucionalizar a política de igualdade racial em âmbito local, em estados e municípios. E como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar exatamente a partir da adesão dos entes federados. Isso no caso de estados e municípios e também tem a participação da sociedade civil que se dá operando a gestão democrática do sistema a partir da participação em conselhos e conferências. Bom, e quem que pode fazer essa adesão e como proceder, né? Então, a adesão ela é direcionada para os entes federados, estados e municípios. O que é necessário? Há pré-requisitos fundamentais para a participação no SINAPIR. Dois são esses pré-requisitos. O primeiro é exatamente a existência de um órgão de promoção da igualdade racial em âmbito local. E o segundo, a existência de um conselho de promoção da igualdade racial. Com essas ferramentas, nós avançamos na institucionalização dessa política e, portanto, fazemos um trabalho conjunto com estados e municípios. E a CEPIR está estimulando a adesão de estados e municípios e de que forma, né? Sim. Esse sistema, ele cria também o que nós chamamos de inovação, digamos assim, para a política de promoção da igualdade racial, que é definir modalidades de gestão para essa política. Então, qual é o principal incentivo? No momento que o estado ou município adere ao SINAPIR, ele será classificado em uma forma de gestão dessa política, a depender da capacidade de execução do órgão de promoção local, e poderá participar de chamamentos públicos que serão realizados pela CEPIR com pontuações adicionais nesses chamamentos. Obrigado, assessor, pelas informações. E para saber outros detalhes sobre como fazer a adesão ao SINAPIR, é só acessar o site da CEPIR na internet. Aldilei. Obrigado, João Pedro, pelas informações ao vivo. E que tal pedir um remédio na farmácia popular pela televisão? Ou então apenas com o controle remoto verificar o benefício do INSS ou do Bolsa Família? Isso tudo pode virar realidade com o projeto piloto Brasil 4D, que já chegou aqui em Brasília. Confira na reportagem de Priscila Machado. A TV digital permite uma melhor qualidade de imagem e som. Além disso, uma característica desta nova tecnologia é a interatividade. E com essa nova possibilidade de uso da TV como uma aproximação com o telespectador, foi criado o programa Brasil 4D. As famílias beneficiadas recebem uma antena, o HF, e este aparelho, que é o conversor para o sinal digital. A ideia é levar informação e acesso aos serviços públicos. Tudo por meio da TV. Há cerca de 15 dias, a família da dona Ana passou a assistir a TV com o sinal digital. E pelo controle remoto, é possível ter acesso ao conteúdo interativo do projeto Brasil 4D, em temas como saúde, trabalho e voltados especificamente para as mulheres, como informações sobre a Lei Maria da Penha. É a primeira lei que realmente protege e defende a mulher de todo tipo de violência. Aqui você vai conhecer quais são esses tipos de violência. Vai saber como se defender e ainda pode aprender muito com o jogo da mulher. Mulher, saúde, os bancos, tudo emprego, tudo eu gostei muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz. Suelaine está desempregada e já aprendeu a usar a TV digital para procurar oportunidades de trabalho. Lembrou de sair de casa, né? Na televisão mesmo, a gente vai ver, vai ligar para saber onde que é, a gente se informa, é muito legal. Em Samambaia, que fica a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília, 60 famílias já participam do Brasil 4D. O programa foi criado e desenvolvido pela empresa Brasil de Comunicação. E as famílias beneficiadas pelo projeto fazem parte do cadastro único para programas sociais do governo federal, principalmente do Bolsa Família. Você vai poder marcar consultas, você vai poder movimentar sua conta bancária, poder pegar extratos do INSS em tempo real, para poder escolher o seu emprego na hora e verificar se você tem chance de estar empregado ou não, a chance de capacitação profissional e tantos outros serviços que hoje são prestados pela internet, mas esse público está fora disso porque não tem banda larga. Então, com certeza, 53% da população brasileira imediatamente seriam beneficiados por um programa como esse. Até abril, 300 famílias do Distrito Federal vão receber o projeto. E a ideia é expandir o programa para outros estados. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E continue com a gente aqui na NBR.